O Instagram vem bloqueando vários posts que promovem sorteio na rede social, justamente porque esses posts não respeitam os termos de uso do aplicativo. Hoje eu vou te contar o que o Instagram fala a respeito dos sorteios, o que é permitido, o que é não permitido e como fazer aquele post perfeito para o seu sorteio dar certo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mila, eu sou consultor, creator e influenciador e hoje a gente vai falar sobre sorteio na rede social. Um tema que é muito polêmico, tem gente que defende, tem gente que não defende, tem gente que explica como fazer, tem gente que defende que você não faça de forma alguma. Hoje eu vou te contar o que tem exatamente nos termos de uso do Instagram a respeito de sorteio, de como você deve de fato fazer o sorteio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, tem vídeo toda semana te ensinando a gerir melhor a sua rede social e a conquistar a sua comunidade de seguidores fiel e engajada. E deixando o like aqui embaixo, você ajuda também para que esse vídeo chegue a mais criadores de conteúdo que também não sabem como fazer sorteio na rede social. O Instagram até 2020 nunca havia se posicionado de fato a respeito dos sorteios, do que era permitido, do que não era permitido. Até que em 2020, durante a pandemia, uma determinada influenciadora fez um sorteio de um auxílio emergencial. Ela pegou o valor de 600 reais e fez um sorteio no Instagram dela e usou o termo auxílio emergencial. No meio da pandemia, com um monte de gente morrendo, auxílio emergencial sendo pago, ela decidiu usar esse termo para ter mais engajamento lá no post. Esse post pegou muito mal e muita gente denunciou o post. Acabou que o Instagram foi fazer uma análise mais detalhada e resolveu se pronunciar a respeito de sorteios. Depois de milhares e milhares de denúncias em cima desse post, o Instagram decidiu bloquear o post da influenciadora que estava sorteando ali um auxílio emergencial e decidiu acrescentar nos termos de uso algumas palavras ali a respeito de sorteio. A primeira coisa que ele diz é que o sorteio é sim um tipo de post que é permitido, mas que não é recomendado para dentro da rede social. Que você pode sim fazer um post promovendo algum tipo de sorteio dentro da rede social, só que esse tipo de post não vai ser recomendado. Ele não vai aparecer facilmente na busca do Instagram ou ele talvez não tenha o mesmo engajamento dos outros posts do seu perfil. Engajamento orgânico que eu me refiro. Ainda nesse rol dos conteúdos que são permitidos, mas que não são recomendados, o Instagram ainda coloca os sorteios, as iscas de cliques, como por exemplo, você deve dar like nesse post para concorrer ao sorteio, a isca de engajamento, no sentido de que você precisa compartilhar esse post ou você precisa comentar nesse post para participar do sorteio. E também pedidos de engajamento que façam as pessoas clicarem em links que possuem outros anúncios, como por exemplo, clica no link da minha bio e aí você cai em uma página cheia de outros anúncios que não são do Instagram. Ou seja, sorteios são permitidos na rede social, mas não são recomendados, não é o tipo de conteúdo que você tem que fazer com frequência. O legal é que você faça um engajamento através de uma postagem mais orgânica. Seria demais pedir para você não fazer sorteio nenhum na sua rede social, até porque eu acho que num caminho de crescimento de perfis, logo logo vai chegar uma etapa em que você talvez vá querer dar alguma coisa para os seguidores, sortear alguma coisa para os seguidores. É totalmente normal esse tipo de coisa acontecer. Pensando nisso, eu vou fazer nessa segunda parte desse vídeo dicas para que você possa fazer um sorteio bem feito. Normalmente é o que eu recomendo aos meus clientes de consultoria, como eles possam fazer os melhores sorteios possíveis nas redes sociais. A primeira coisa que você deve pensar na hora de fazer um sorteio é no prêmio do sorteio. É ele quem vai atrair o público e você não pode trazer um monte de gente aleatória para o seu perfil. O risco dessas pessoas se tornarem seguidores desengajados, um monte de gente encalhada lá no seu Instagram é muito grande, porque elas vieram só pelo prêmio. Infelizmente você precisa considerar essa hipótese, nem todo mundo que vem pelo sorteio vai ser um seguidor engajado. Então você tem que sempre pensar que o prêmio tem que ser o mais específico possível para a sua audiência. Foque em alguma coisa que seja específico para ela. Sorteios de prêmios em dinheiro, sorteios de iPhone, trazem muita gente aleatória para o teu perfil que não se interessam em nada pelo teu conteúdo e vão sim se tornar pessoas desengajadas logo depois. Delimita um prêmio muito específico para a sua audiência. A segunda regra para um sorteio bem feito é que você não coloque regras de engajamento muito mecânicas. Lembra do que eu falei na primeira parte do vídeo, onde você não pode colocar pedidos de engajamento muito mecânicos. Dá like nesse post, segue meu perfil e marca dois amigos nos comentários. Não, não pede para as pessoas fazerem isso. Ao invés de você pedir para a pessoa marcar dois amigos nos comentários de uma forma muito mecânica, a pessoa só vai lá, arroba fulano de tal, arroba fulano de tal, coloca alguma coisa mais engajadora, alguma coisa mais orgânica, alguma coisa mais natural. Como por exemplo, marca dois amigos e comenta aqui nesse post determinada frase. Pede para os seguidores engajarem de uma forma mais natural. Se você pede apenas para marcar dois amigos, fica um post cheio, cheio, cheio de spam. Fica muito robótico. O Instagram não permite esse tipo de coisa e vem começando a bloquear esse tipo de post com mais frequência. Você pode, por exemplo, fazer um sorteio pedindo para as pessoas comentarem uma frase, uma frase completa com sentido a respeito de por que ela deve ganhar aquele prêmio. E aí você vai sortear as melhores frases. Todo mundo vai precisar comentar uma frase específica. É um engajamento mais orgânico, mais natural dentro do seu sorteio. Quanto mais você puder fazer os seguidores se comportarem como pessoas e menos como máquinas, melhor vai ser para o seu post, para o seu sorteio, para o seu perfil. Terceira coisa que você tem que fazer para ter um sorteio bem feito no seu perfil é produzir conteúdo dentro do período do sorteio para as pessoas novas que estão chegando. Como eu disse, muita gente vai chegar simplesmente por conta do sorteio, mas quando você delimita o prêmio para a sua audiência específica, é mais fácil dessa quantidade de pessoas novas que vão chegar serem mais engajadas na sua rede social. Então, aumenta a produção de conteúdo para engajar essas pessoas, para que elas possam engajar com mais conteúdo além do sorteio. Dias depois, quando o sorteio passar, todo esse público vai estar engajado, porque ele veio pelo sorteio, mas durante a realização do sorteio, durante aqueles dois, três, quatro dias, uma semana que o sorteio rolou, você continuou produzindo conteúdo e continua engajando esse público. As chances do sorteio passar e eles continuarem recebendo o teu conteúdo é bem maior, porque eles interagiram nos dias anteriores. A quarta dica para você ter um sorteio bem feito é engajar com esse novo público. Enquanto o sorteio está rolando, enquanto você está produzindo conteúdo, para engajar essas novas pessoas, vai para os stories, coloque enquete, coloque caixinha de perguntas, conversa com essas pessoas, pede para elas te chamarem no direct. O foco é sempre fazer o sorteio e não deixar esse público virar seguidor fantasma. Se você seguir todas essas dicas que eu dei até agora, você já vai conseguir trazer um público um pouquinho mais segmentado pelo sorteio, um público que se interessa melhor no teu nicho, para que ele não se torne seguidor fantasma depois que o sorteio acabar. E por último, mas não menos importante, claro, faz um post mostrando a entrega do prêmio do sorteio. Isso é muito importante. Tem muito sorteio por aí, engaja um montão de gente naquele post e depois você não tem satisfação nenhuma do que rolou. Então mostra a entrega dos prêmios, mostra um story, uma live, enfim, o que quer que seja. Mostra você entregando, prestando conta do prêmio do sorteio. Eu tenho certeza que com essas dicas, você vai conseguir fazer um sorteio bem mais segmentado, com bem menos chances de ter pessoas depois se tornando seguidores inativos, seguidores fantasmas no teu perfil, além de conseguir engajar uma boa quantidade de pessoas durante o sorteio. Como eu disse, é o tipo de conteúdo que é permitido, mas que não é muito recomendado você fazer com frequência, mas que sim, pode ajudar no seu engajamento, desde que seja feito da forma correta. Apesar de tudo isso que eu falei nesse vídeo, ainda existe uma grande chance de boa parte das pessoas se tornarem seguidores desengajados, inativos no teu perfil. É um risco que todo mundo que faz sorteio corre. Mas o objetivo é você segmentar melhor para que esse público não seja genérico e seja mais específico do teu nicho. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que as dicas para você fazer um sorteio bem feito na sua rede social tenham sido realmente úteis para você e você já começa a ir planejar o seu próximo sorteio lá no Instagram. Se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo como esse aqui para te ajudar a gerir melhor a sua rede social e conquistar a sua comunidade de seguidores. E deixa o like se você gostou desse vídeo. O like é uma ajuda tremenda, enorme para o canal. Além de ajudar a distribuir esse vídeo para mais criadores de conteúdo que estão aí sem saber como fazer sorteio. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.